Olá, estamos de volta para fazer uma análise de como a investigação do passado é importante para a construção da cidadania e também dos direitos humanos. É preciso reconhecer a memória e a verdade como direito humano da cidadania e dever do Estado. Estudar o passado, resgatar sua verdade e trazer à tona seus acontecimentos caracteriza uma forma de transmissão de experiência histórica que é essencial para a constituição da memória individual e coletiva. Nosso país, o Brasil, ainda processa com dificuldade o resgate da memória e da verdade sobre o que ocorreu com as vítimas atingidas pela repressão política durante o regime de 1964. A impossibilidade de acesso a informações oficiais impede que familiares de mortos e desaparecidos possam conhecer os fatos relacionados aos crimes praticados e não permite a sociedade elaborar seus próprios conceitos sobre aquele período. Façamos agora uma reflexão sobre a história, silêncio e esquecimento. A história que não é transmitida de geração a geração, torna-se esquecida e silenciada. O silêncio e o esquecimento das barbáries gera graves lacunas na experiência coletiva de construção da identidade nacional. Resgatando a memória e a verdade, o país adquire uma consciência superior sobre sua identidade e a democracia se fortalece. As tentações totalitárias são neutralizadas e crescem as possibilidades de erradicação definitiva de alguns resquícios daquele período sombrio, como a tortura ainda persistente no cotidiano brasileiro. O trabalho de reconstruir a memória exige revisitar o passado e compartilhar experiências de dor, violência e mortes. Somente depois de lembrá-las e fazer seu luto, será possível superar o trauma histórico e seguir adiante. A vivência do sofrimento e das perdas não pode ser reduzida a um conflito privado e subjetivo, uma vez que se inscreveu num contexto social e não individual. A compreensão do passado, por intermédio da narrativa da herança histórica e pelo reconhecimento oficial dos acontecimentos, possibilita a nós, cidadãos, reconstruirmos os valores que indicarão nossa atuação no presente. O acesso a todos os arquivos e documentos produzidos durante o regime militar é fundamental no âmbito das políticas de proteção dos direitos humanos. Desde os anos 1990, a persistência de familiares de mortos e desaparecidos vem obtendo vitórias significativas na luta pela reconstrução da memória, com a abertura de importantes arquivos estaduais sobre a repressão política do regime ditatorial. Em dezembro de 1995, coroando um difícil e delicado processo de discussão entre esses familiares, o Ministério da Justiça e o Poder Legislativo Federal, foi aprovada a Lei 9.140, que reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores do regime de 1964. Essa lei instituiu uma comissão especial com poderes para deferir pedidos de indenização das famílias de uma lista de 136 pessoas e julgar casos apresentados para seu exame. No artigo 4º, inciso 2, a lei conferiu a essa comissão a incumbência de envidar esforços para localização de corpos de pessoas desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados. em agosto, em 24 de agosto de 2001, foi criada pela medida provisória de número 2151-3, a comissão de amnistia do Ministério da Justiça. Esse marco legal foi reeditado pela medida provisória número 65 de 29 de agosto de 2002 e finalmente convertida na lei de número 10.559 de 13 de novembro de 2002. Essa norma regulamentou o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, que previa concessão de amnistia aos que foram perseguidos em decorrência de sua oposição política. Em dezembro de 2005, o governo federal determinou que três arquivos da Agência Brasileira de Inteligência fossem entregues ao arquivo nacional, subordinado à Casa Civil, onde passaram a ser organizados e digitalizados. Em agosto de 2007, em ato oficial coordenado pelo Presidente da República, foi lançado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o livro relatório Direito à Memória e à Verdade. Registrando os 11 anos de trabalho da comissão que acabamos de citar e resumindo a história das vítimas da ditadura no Brasil. A trajetória de estudantes, profissionais liberais, trabalhadores e camponeses que se engajaram no combate ao regime militar aparece como documento oficial do Estado brasileiro. O Ministério da Educação e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos formularam parceria para criar um portal, o Memorial da Amnistia, cuja imagem vocês visualizam nesse slide e que incluirá o livro relatório ampliado com uma abordagem que apresente o ambiente político, econômico, social e, principalmente, os aspectos culturais do período da ditadura militar. Em julho de 2008, o Ministério da Justiça e a Comissão de Anistia promoveram audiência pública sobre os limites e possibilidades para a responsabilização jurídica dos agentes violadores de direitos humanos durante o Estado de exceção no Brasil, que discutiu a interpretação da lei de anistia de 1979 no que se refere à controvérsia jurídica e política envolvendo a prescrição ou não dos crimes de tortura. É interessante saber que a Comissão de Anistia já realizou 700 sessões de julgamento e promoveu, desde 2008, 30 caravanas, possibilitando a participação da sociedade nas discussões e contribuindo para a divulgação do tema no país. Em julho de 2009, em Belo Horizonte, o Ministro da Justiça realizou audiência pública de apresentação do Projeto Memorial da Anistia Política do Brasil, envolvendo a remodelação e construção de um edifício junto ao antigo colégio da UFMG, onde todo o acervo da Comissão de Anistia estará disponível para pesquisas e para a população. No âmbito da sociedade civil, foram levadas ao Poder Judiciário importantes ações que provocaram debates sobre a interpretação das leis e a apuração de responsabilidades. Em 1982, um grupo de familiares entrou com a ação na Justiça Federal para a abertura de arquivos e localização dos restos mortais dos mortos e desaparecidos políticos no episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. Em abril de 2009, o Ministério da Defesa, no contexto da decisão transitada em julgado da referida ação judicial de 1982, criou um grupo de trabalho para realizar buscas de restos mortais na região do Araguaia, sendo que, por ordem expressa do Presidente da República, foi instituído o Comitê Interinstitucional de Supervisão com representação de familiares de mortos e desaparecidos políticos para o acompanhamento e orientação dos trabalhos. Após três meses de buscas intensas, sem que tenham sido encontrados restos mortais, os trabalhos foram temporariamente suspensos devido às chuvas na região, prevendo-se sua retomada ao final do primeiro trimestre de 2010. Em maio de 2009, foi lançado o projeto Memórias Reveladas, que interliga digitalmente o acervo recolhido ao Arquivo Nacional, após dezembro de 2005, com vários outros arquivos federais sobre repressão política e com arquivos estaduais de 15 unidades da Federação, superando 5 milhões de páginas de documentos. Esse arquivo está disponível em www.memóriasreveladas.gov.br Vocês podem ver uma imagem do site no slide que está em tela. Cabe agora completar esse processo mediante recolhimento ao Arquivo Nacional de todo e qualquer documento indevidamente retido ou ocultado nos termos da portaria interministerial assinada na mesma data do lançamento. Cabe ainda sensibilizar o Poder Legislativo para aprovação com aperfeiçoamento do projeto de lei 5.228 de 2009, assinado pelo Presidente da República, que introduz avanços democratizantes nas normas reguladoras do direito de acesso à informação. As violações sistemáticas dos direitos humanos pelo Estado durante o regime ditatorial são desconhecidas pela maioria da população, em especial pelos jovens. A radiografia dos atingidos pela repressão política ainda está longe de ser concluída, mas calcula-se que pelo menos 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses de 1964. Cerca de 20 mil brasileiros foram submetidos a torturas e cerca de 400 cidadãos foram mortos ou estão desaparecidos. Ocorreram milhares de prisões políticas não registradas, 130 banimentos, 4.862 cassações de mandatos políticos e uma cifra incalculável de exilados e refugiados políticos. As ações programáticas do eixo direito à memória e à verdade do Programa Nacional de Direitos Humanos tem como finalidade assegurar o processamento democrático e republicano de todo esse período da história brasileira, para que se viabilize o desejável sentimento de reconciliação nacional e para se construir consenso amplo no sentido de que as violações sistemáticas de direitos humanos registradas entre 1964 e 1985, bem como no período do Estado Novo, não voltem a ocorrer em nosso país, nunca mais. São diretrizes do eixo direito à memória e à verdade, reconhecimento da memória e da verdade como direito humano da cidadania e dever do Estado, preservação da memória histórica e a construção pública da verdade sobre períodos autoritários, modernização da legislação relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia e os preceitos constitucionais sobre direitos humanos. Muito bem, concluídas as reflexões sobre a importância do direito à memória e à verdade, cumpre-nos dizer que não haverá paz no Brasil e no mundo enquanto persistirem injustiças, exclusões, preconceitos e opressões de quaisquer tipos. A equidade e o respeito à diversidade são elementos basilares para que se alcance uma convivência solidária e para que os direitos humanos não sejam letra morta da lei, ao contrário, que estejam firmados nos grandes ideais humanos da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da paz. Na próxima aula, discutiremos sobre a Constituição Federal de 1988 como um marco legal que consagrou o Estado Democrático de Direito e reconheceu, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Faremos também uma problematização da universalização de direitos em um contexto de desigualdades. Espero vocês! Tchau!